Gente, todos os dias nós fazemos esse trabalho na Rádio Gazeta FM e não seria diferente aqui na televisão. Eu gostaria que você parasse para analisar que você foi feito a partir de 24 cromossomos do seu pai e 24 cromossomos de sua mãe. Tudo isso resultou numa mistura de genes. Você é especial. Se não fosse você que estivesse aí, nesse exato momento, ouvindo estas palavras, não seria você. Seria alguém totalmente diferente daquilo que você é e pensa. Então acredite. Acredite nos seus sonhos. Acredite na sua vida. Acredite nas mínimas possibilidades que a vida lhe oferece. Porque mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não espere. Não espere a melhor oportunidade para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu também. E então, o que é que você está esperando? Para abraçar a tua família, viver em harmonia com a tua esposa, com o teu marido, ser exemplo para os teus filhos e acreditar na existência do Supremo Criador, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Um grande abraço!